Olá, eu sou o Carlos Schaeffer e esse é o canal Corre Professor. Hoje vamos fazer mais um vídeo para a Virtual Run, para aqueles que correm em esteira ou corrida estacionária. E vamos mostrar neste vídeo o percurso de uma das provas tradicionais de Passo Fundo, que hoje não existe mais, mas era uma boa prova no bairro Cidade Nova, na cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. A prova era o circuito Simbiose-Cidade Nova. Vamos ao mais um Virtual Run. Bons treinos! Corre, professor! Corre, professor! Corre, professor! Corre, professor! Correto! Corre, professor! Corre, professor! Amém. 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 Amém.